Eu fico tenso quando penso no censo de morto sem guerra Quantas vidas o governo e terra morreu já era E a mãe e a senhora que com seu lenço chora e berra Por seu filho que já não mora mais na terra Te entregam fardas camufladas com sua graça bordada e armas Pra defender a sua pátria amada Você se mata por nada Sua vida é muito mais cara do que petróleo e prata Não se entregue de mão beijada Tem uma frase que eu ouvi que é tipo assim vou te expor Que a flor não representa mais o amor e sim a dor Que o homem nasce bom feito pelo criador Sem maldade pra compor o mal e sim o amor Que a sociedade faz o favor e transforma o inocente no pecador E de repente mente ele vira imitador De seu opressor Pro educador e pro professor já não dão mais valor O mais novo princípio do jovem é isso É o vício e seu teor As globes na guerra civil, a Souza Cruz e a Brama Matam mais que os Thomas Rocks e homens bomba de Osama Planeta Terra tá em chama sem sintonia Treta, guerra, povos indo embora sem vida Filhos que crescem sem seus pais criados por dia Com sangue nos olhos e a mente vazia Virou cada um por si com seu próprio papel Aqui tá mó vapor pelo amor Meu Deus do céu Choque, 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 choque Tá todo mundo em choque Aí maloca, o choque tá na porta E vai ser destruição sem miséria Gente morta, nunca verão subindo equipado Me deparo com muito disparo Ainda deitado, vejo crianças e senhoras correndo sem saber pra que lado Qualquer sangue custa muito caro e eu reparo que esse é intervalo Que desperdiça um sangue inocente que é completamente raro Antigamente a nossa gente guerreava por liberdade e respeito Hoje a guerra é por biqueira, cadê os protestos por nossos direitos? É aí que a favela se nega, só nega porque tem muita gente cega e surda O silêncio da minha voz muda Olha lá o crime, um jóia e limousine Mas a glória que tanto procura tá em outro lugar tão sublime Só o coração puro encontra, o dinheiro do rico não compra O caminho, a verdade e a vida é a única coisa que conta Enquanto o dia não chega, a desgraça ainda vai ser no meu tema O problema é a quebrada vendida por centena de migalha, que dilema É tudo nosso e não é nada nosso, é de quem chega primeiro no esquema O tráfico prejudica o queto e é escravo do próprio sistema Se liga ladrão, já pensou seu pivete na situação? Pagando de arma na mão, puxando o bebê e fazendo avião E a favela ganha o Nobel, a troca de choque como troféu Muito derrou, faço clamor Meu Deus do céu Choque, 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 tá todo mundo em choque Choque, 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 tá todo mundo em choque Não quero ser marrento, tento Mas não consigo, tô cansado de eu prometo Não cumprir, é doído Pense comigo, não quero ser chato e nem atrevido Mas se lembra em quem se votou, o pré-vereador e o partido Pelo menos as propostas eram boas, né? O que ele tinha prometido Então vamos cobrar de quem e o quê? Se a gente nem lembra do ocorrido Meu amigo, tá todo mundo em choque com o bolso dolorido A gente mesmo tá se tirando de loja E isso é inadmissível Precisamos se ver em outro nível Pelo menos o básico aí já seria incrível Ei, você aí que foi eleito, aqui tá horrível Se vira sujeito, faz o que você prometeu Seria possível? ICMS, ISS, NSS, RBIS BPM, FOF, PTU, PVA, CONFINS Lucrativos pro homem do governo Todo o dinheiro do brasileiro O sucuri, o anaconda, o vampiro Sangue, suga, bad bis Água, luz, remédio, transporte, alimentação Educação, telefone O restante também é no seu nome Que o poder público não te devore Canivais, cultos, ladrões Covardes, quanta hipocrisia Se o povo é quem decide Tá valida a chamada democracia Protestos só tem dos honestos Será que a natureza do político é bandida? Tudo isso vai terminar um dia Acredito que Deus é a justiça Sem preguiça vou suportando Até que o senhor me tire do fel E pra glória me desloque Tá todo mundo em choque Meu Deus do céu Choque 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 Tá todo mundo em choque 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 Tá todo mundo em choque 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 Tá todo mundo em choque A CIDADE NO BRASIL